Música Música Beleza 跑 Beleza Boa Pensa ele Relaxa Они тебя looking Berta Preto Ele olha Música O jogo é esse, Péu. Boa, Péu. Boa, Péu. Boa, Péu. Bate também, Péu. É isso aí, Péu. Essa é a piagem, Péu. Essa é a piagem, Péu. A cabeça, a cabeça. Boa, Péu. Bota o gancho. Boa, Péu. Boa, Péu. Não vai botar nele. É o que tem que jogar? Pronto. Isso, Péu. Pomeu na cabeça, Péu. Chamei no peço, Péu. Chamei no peço, Péu. Chamei no peço. Chamei no peço. Deixa eu apertar um pouco mais a cabeça. Pô, Péu. A cabeça não rola. Bora tocar agora. Eu espero ter uma mesa. Opa, Péu. Não. Bota, cadê? Bota, cadê? 10 segundos. Caca, um chuveiro. Bota, cadê? Bora, cadê? Boa, adiante. Diz. O que é isso? Agora é óbvio! Vem do ringue, velho! Vamos tocar, velho! Deixa eu tocar, velho! Deixa eu tocar, velho! Tem que tocar essa mão bem debaixo! É um, dois, um, dois, três! Calma! Isso! Um, dois, pra mexer! Bora! Isso! Aê! Aê! Corpenta! Corpenta! Bora, 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 vem! Relaxa! O que é isso? Boa, velho! Isso, velho! Tem que levantar um pouco mais pra frente, tá vendo? Tem que tocar um pouco mais! Vem pro dedo! Descobre! Aê! Ok? Chegou! Bora, velho! O que é que é que o que é a minha? Tem que chegar essa mão mais curta, velho! Vai, velho! Vai, velho! Tem que chegar! Tem que chegar! Direto o bom, joelho! Bora! Boa! De novo! Tem que tocar! Já sai a gente, velho! Já sai! Calma aí, velho! Tchau, velho! Meu irmão! Olha qui. Isso! pontos sãonadinhos, velho! Laquimário Sai, velho! Vamos aqui! O que é isso? Sheila! 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 aluminum! O que é isso? 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 O que é isso?